Voltamos a falar da viagem da presidenta Dilma ao Uruguai, onde em Montevideo acontece a 42ª reunião de cúpula dos países do Mercosul. O bloco que reúne Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai acabou de assinar um acordo de livre comércio com a Palestina por meio do ministro de negócios estrangeiros da Palestina. O acordo foi negociado em outubro na Cisjordânia e permitirá o acesso de quatro países ao mercado do território palestino com tarifas reduzidas de importação. A Palestina também pode exportar especialmente produtos agrícolas para a região do Cone Sul. Apesar de pequena produção local, os diplomatas brasileiros estimam um comércio potencial de 200 milhões de dólares com os palestinos. O Mercosul assinou acordo semelhante com Israel no primeiro semestre deste ano, durante o encontro dos presidentes do Paraguai. A qualquer momento, podemos voltar com novas informações sobre a participação da presidenta Dilma na reunião de cúpula do Mercosul no Uruguai. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto